Viu só que maravilha? Então não perca tempo, Carvergas Distribuidora, olha, te atende de segunda a sábado das 7 da manhã às 18 horas aos domingos e feriados das 7 ao meio dia. Carvergas, a chama que alimenta o seu lar. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pra dona Ivone acompanhando o nosso programa. Boa noite pra você também, dona Ivone. Obrigado aí pelo carinho, tá bom? Deixa eu mandar aqui um alô também para o Paulo Henrique que está nos acompanhando no Jardim das Oliveiras, tá joia? E muitas outras pessoas aqui nos acompanhando, mas o nosso programa acabou, né? O André tá doido, ele mandou eu ir embora. A você, muito obrigado pelo carinho de volta amanhã com o nosso jornalismo ao meio dia, com a apresentação do Agnaldo do programa Hoje Vivo. À tarde a gente se encontra aqui, por volta às 17 horas e 40 minutos, com o programa Palácio Geral. Eu espero ter bem informado os senhores e as senhoras. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, uma excelente noite.